Um fundo clama outro fundo, um fundo deve responder Há um clamor em meu coração, que só Tu podes saciar Vem, ó Senhor, envie minha teofania Preciso de Tua força para vencer a mim mesmo Eu levo minhas mãos Um sinal de rendição Meu coração, minha alma, minha mente Um sinal dentro de mim, por perfeição Um fundo clama outro fundo Um fundo deve responder Há um clamor em meu coração, que só Tu podes saciar Vem, ó Senhor Vem, ó Senhor Envie minha teofania Preciso de Tua força para vencer a mim mesmo Elevo minhas mãos Um sinal de rendição Meu coração, minha alma, minha mente Um sinal dentro de mim, por perfeição Vem, ó Senhor Ao me achegar a Ti Podes comparecer a Ti De meus sentimentos Te dou meu coração Te dou minha alma Te dou minha mente Me faça perfeito Te dou meu coração Te dou minha alma Te dou minha mente Te dou minha mente Me faça perfeito I lift my hands A sign I surrender all My heart, my soul, my mind Oh Jesus, yours within me far Perfection Come near my Lord As I draw near to you You can be touched With the feeling that I feel I give my heart I give my soul I give my mind You can make me whole I give my heart I give my soul I give my mind You can make me whole Deep calls to deep Deep must respond Deep must respond Deep calls to deep Deep must respond Deep must respond Deep calls to deep Deep must respond Deep calls to deep Deep calls to deep Deep calls to deep Lord, I'm expecting you to respond Deep calls to deep Deep calls to deep Deep must respond Deep calls to deep Deep must respond Lord, thank you, Lord, hallelujah Hallelujah!